Então hoje a gente vai ver sobre ritmos. Como que usa 2 e 4. 2 plus infinitive verb explain why we do something. Então, I'm doing exercise to get thinner. Eu tô fazendo exercícios pra ficar mais magro ou get stronger. E formally, in order to or so as to, por exemplo, I am exercising in order to get muscles. Ou, I am exercising so as to be muscle, muscle, no, to be a bodybuilder. 4 plus noun, ou 4 plus verb ending in ing, explains the purpose of an action. Então, I'm doing this for her. Isso. I'm doing this for you. Ou, I'm fighting so you can, I'm fighting for you, so you can retreat. Say my new. E what for é pra saber o propósito de algo, então. What... é o... é o... what... é... what is this for? Pra que que é isso? Então, a outra é pick. Pick. Pick é olhar rapidamente de uma forma sneaky. Então, por exemplo, né, eu tô ali aqui lendo um livro e aí aparece uma pessoa que eu acho bonita e eu olho assim, ó. Isso daqui é pick. Então, he picked over his textbook. Também é protrude. Então, ehm... aqui, ó. esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, speaking from this one. É, pick, que é P-E-A-Q-E, ehm... the high... não, desculpa. Desculpa. É, 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 é. Aqui é P-E-A-K. Pick é olhar mais alto, mais... the highest, strongest, strongest, most extreme. Então, ah... the peak of a graph. Também é na hora mais... do rush. Então, ehm... the peak time is at 11 o'clock. E reach the highest point. Então, quando o cara ganha o Oscar, I picked. E pick, eh... being in the field of a pig, eh... estar irritado, ehm... normalmente porque alguém, ehm... feriu seu... sua honra. E pick someone's interest, é fazer alguém interess... fazer com que alguém fique interessado por alguma coisa. Então, é isso.